Acontece, Fabrício, que o dono da rádio, o Sr. Carlos Alberto Faria Gomes, proibiu qualquer programa de pessoas ligadas a papai na rádio diária a partir de hoje. Está todo mundo fora do ar a partir de hoje. Nessas horas, aparecem os verdadeiros amigos, mas também aparecem os verdadeiros canalhas. Por isso que não vai poder ninguém entrar na rádio, nem hoje e talvez nem dia nenhum.